E aí seus lindos, vamos lá, tô fazendo um novo mini plush 100% grátis, pra isso você vai tá entrando aqui na parte do marketplace, na parte do avatar shopping, clicar nessa bússolazinha e você vai tá pesquisando por Jerry, tá, do jeitinho que eu escrevi aqui. Você vai pegar esse segundo bichinho aqui, tá pessoal, ele é essa versão branca, você só vai tá precisando resgatar ele aqui e pronto, o próximo se chama Turkey, tá, você vai escrever do jeitinho que eu escrevi, vai dar um enterzinho pra tá pegando, e aí você vai clicar nesse daqui, tá, você vai vir aqui em aplicar também, pessoal. E o último se chama Recolorable Alien, escreve do jeitinho que eu coloquei aqui, tá pessoal, e aí vão aparecer dois frizz, vai aparecer esse aqui que ele tá 100% cinza, tá, eu vou tá primeiramente pegando ele, mas você também pode tá pegando a versão que não é cinza, tá, então eu vou mostrar as duas aqui, ó, essa daqui é a versão cinza, mas você também pode tá pegando esse, a única diferença mesmo é a cor, mas mesmo assim no final você consegue mudar a cor, então não faz muita diferença, Então tanto faz com você escolher, depois que você pegar todos esses personagens, a gente vai vir aqui na parte da customização, e vai tá clicando na parte das compras, né, das purchase, e aí vão aparecer aqui os que a gente comprou, pessoal, e a gente vai tá escolhendo primeiramente o personagem que é o Turkey, esse daqui, tá pessoal, você vai colocar em switch, e pronto, pessoal, a gente já pegou, e ele, sério, é meu favorito, olha que gracinha que ele é, gente, Mas enfim, vamos lá, agora a gente vai vir na opção de head and body, e vai colocar aqui na parte do torso, que seria o corpinho na parte de cima, tá, você vai tá escolhendo esse daqui, na verdade, é o jersey, esse daqui, tá, esse jersey torso, e depois a gente vai tá mudando agora os bracinhos, tá, pessoal? Pra ele ficar com essa aparência mais de plush, a gente vai colocar os bracinhos do Alien, tá, que ele lembra um pouquinho um bracinho mais maciozinho e tudo mais, porque a outra versão que eu tinha feito não tem mais o bracinho plush, Até tem, até dá pra fazer um bracinho meio plush, só que eu acho que não ficou tão legal com esse braço, eu achei que esse daqui fica bem mais bonitinho e fica muito melhor, e vocês já vão ver que a roupinha parece realmente um plushzinho, tá? Bom, coloquei os dois braços, e agora é só você vir aqui na opção de faces, tá, você pode mudar tanto aqui, quanto na opção de style, escolher a cabeça que você quiser, lembrando que todas essas daqui que eu tenho são grátis, eu não gastei um robux com nenhuma dessas, todas são 100% gratuitas, e eu vou colocar uma diferente hoje pra mudar, olha, tem essa daqui que eu achei ela bem bonitinha, Mas só que eu achei que essa aqui é uma versão um pouco mais masculina, e essa daqui é uma versão um pouco mais feminina, então eu vou colocar essa daqui, depois disso, vou vir na opção de construção ali, né, do avatar, do building, e vou deixar tudo no mínimo, é só você colocar do jeitinho que eu tô fazendo aqui, você pode deixar um pouquinho mais cheinho, ou menos, que aí quando mais cheinho aparece um pouco mais plush, mas não vai precisar, e depois você coloca aqui no zero, tá, deixa no mínimo, tudo no mínimo, e ela vai ficar mais ou menos assim, depois disso, eu vou vir aqui na parte da skin, vou mudar a skin dela, vou deixar assim, olha, só pra não ficar rosinha, e depois a gente agora vai pras roupas, eu vou fazer uma versão paga, que fica um plush um pouco diferente, né, como se fosse mais maciozinho, e a versão gratuita também, que também dá essa ideia de plushzinho, mas que os acessórios são um pouco diferentes, então você faz as duas, eu vou tá acelerando o vídeo aí pra vocês, e enquanto eu tô acelerando o vídeo, pessoal, pra você que vai aparecer aqui no canal, você pode deixar comenta na hashtag Minota, que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo, e já aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal, estamos com 100 mil inscritos, falta muito pouquinho, gente, já estamos quase 80 e um pulo pro 100 mil, tá, lembrando que eu vou mostrar meu rosto assim que a gente bater a meta, e já te convida a se inscrever no meu canal secundário, e eu tô trazendo mais vídeos desse daqui, porque todo dia tá saindo, todos os corpinhos novos, então eu tô sempre tentando renovar, porque alguns ficam pagos, então aí não dá pra fazer mais o antigo que eu mostrei, e aí eu resolvi renovar aqui pra vocês, tá, mas enfim, e essa daqui foi a versão paga e a versão gratuita, pessoal, e aí, qual que vocês gostou? A primeira foi a versão paga e a segunda foi a versão gratuita, e ela fica assim, pessoal, olha que gracinha, eu entrei no jogo pra vocês verem que ela fica menorzinha que os outros personagens, eu gostei bastante, bora lá que eu vou ensinar vocês a ficar sem cabeça de graça aqui no Roblox, tá, é um método diferente, você vai vir aqui na parte do marketplace, e aí tem algumas formas de você pesquisar, tá, a primeira é você vindo aqui no filtro do head, e na parte da cabeça, que pode ser que já apareça aqui pra vocês, mas outro filtro que você pode estar usando é escrevendo free, aqui vai aparecer tudo que tá de graça aqui no Roblox, tá, e aí você pode deixar aqui um pouco mais filtrado, que é grátis, e aí se você vir aqui abaixando, você vai encontrar uma cabeça que é tipo uma chavezinha que se chama sizes lock, você pode pesquisar também pelo nome sizes lock, que aparece, e aí você vai clicar nela e vai tá comprando, tá, ela é de graça, então é só você comprar aí. Eu pensei, vai vir na parte de customização, tá, pessoal, eu só vou mudar minha personagem pra ficar um pouco mais fácil, e aí você vai vir na opção de Head & Body, e vai tá escolhendo aqui essa primeira cabeça aí que eu peguei, que é de lock. Depois disso, pessoal, a gente vai vir aqui na opção de skin tone, vem aqui pro site porque lá no app não dá pra fazer, pessoal, então você vai vir aqui na opção de skin tone, e na opção de advancement, vai tá escolhendo a opção da cabeça, que é a segunda aqui, e vai tá colocando a opção da cor preta, pessoal, e aí você vai colocar em done. Agora, voltando aqui para o app, a gente vai tá vindo aqui na opção de costume, de marketplace, desculpa, e vai tá vindo aqui na opção de heads, na opção de hairs, e pra tá frutando os grades, você pode clicar aqui nesses três tracinhos, colocar aqui no price range 0 e 0, só que aí a gente vai colocar na parte dos relevances, que é o primeiro que tá aqui, e aí só você vai tá aplicando, não é no recente de criação, tá, pessoal? E aí você vai tá escolhendo esse cabelo preto com toquinha. Na verdade, você pode escolher qualquer cabelo preto com toquinha, mas eu escolhi esse daqui, que foi o primeiro que apareceu. Depois você vem na parte de customização, e aí você só precisa tá aplicando o cabelo, tá, pessoal, que é esse daqui, e aí vocês vão ver que é como se ele tivesse sumido, porque como você deixa a negocinha preta, ele fica meio camuflado, então você não consegue enxergar, e fica bem legal também, parecendo como se ela não tivesse a cabeça. Agora, pessoal, vamos conferir as novas faces. Pra isso, você vem na parte do marketplace, clica na opção de heads, e na opção de heads de novo, que é a opção de cabeças. Depois você pode tá vindo aqui, olha, nesses três pontinhos, clica na opção de price range, e colocar 0, 0, tá baixando aqui, colocar na opção de criações recentes, e aplicar. Ali vai aparecer todas as faces novas, sério, gente. É uma infinidade. Com certeza você não pegou todas, porque todo dia tá lançando novas, belezinha? Então você pode prestar o que você quiser, aproveitei aí, né, que eu tava gravando, pra pegar algumas novas que eu gostei, e achei bem divertidas. Dá pra fazer várias historinhas depois aqui pra vocês, tá? Se você realmente é o lindo, é uma linda, e chegou até o final do vídeo, comente verde, que eu vou tá sempre dando likezinho aí na galera e comentar verde. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, coloca aí qual foi o seu favorito, qual você vai tentar pegar, se tem alguma face que você gostou mais, coloca aí que eu gosto bastante de saber. Um super beijo, até o próximo vídeo, e tchau, tchau! 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 Tchau!